Soninha, agora é sua vez de perguntar, pra quem? Haddad, não é uma questão pessoal, é sobre política. Um candidato a vereador do PT, que costuma representá-lo em eventos voltados pra juventude, debates com o público jovem presente, disse diante do auditório uma vez, que a eleição do Russomano seria uma tragédia pra São Paulo. Você assina embaixo dessas opiniões? Digo e repito, a eleição do Russomano é uma tragédia pra cidade de São Paulo. Tenho representado o Haddad em vários debates em escolas e universidades. Estou convicto, ajudei a construir esse plano de governo, e ele é o melhor programa de governo da cidade de São Paulo. Que pensa o novo, que pensa diferente, que quer construir uma cidade mais humana, com respeito aos direitos humanos, com priorização de políticas sociais, com cidadãos. Então, não vamos deixar que essas eleições sejam um desastre. Vamos votar 13 com Haddad, prefeito, e 13-321, Gabriel Medina, vereador.